Por onde vocês andam, pessoal? Eu sou a Paula. Eu sou o Rafael e hoje o passeio diferente está no Animamundi. Esse espaço aqui onde nós estamos é a Cidade das Artes, anteriormente conhecido como Cidade da Música. Foi em obra há muitos anos e finalmente em 2013 foi inaugurado. O Animamundi foi criado em 1993 e esta é a vigésima quarta edição. O festival vai até o dia 30 de outubro, próximo domingo. Não percam! Esse ano o festival vai estar concentrado no centro do Rio, mas além disso vai estar aqui onde nós estamos, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Vai estar também em Guadalupe e Ipanema, então está espalhado aí pela cidade. E se você é de São Paulo, o festival vai do dia 2 ao dia 6 de novembro. Dá uma olhada no site do festival, aqui tem todas as informações na descrição desse vídeo. A exibição não é apenas do curta, tem outras atividades. O valor a gente achou bem acessível, R$12,00 e meia entrada, R$6,00. Claro que o valor depende da atividade escolhida. O evento é de animação, mas nem sempre a animação é para criança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é importante você verificar a faixa etária do curta que você vai assistir. No site do festival tem todas as informações, então você pode ver quais curtas estão na sessão que você pretende assistir. Além de conferir as outras atividades do festival que não é feito só de curtas. Então dá uma olhada lá, vê se está de acordo com o que você está pretendendo assistir, se está de acordo com o público com quem você vai levar. Que assim é garantia de agradar todo mundo. Então se inscreva no nosso canal, dá o joinha nesse vídeo, não deixa de dar o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue acompanhando a gente aí no Passeio Diferente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aventura, pessoal. Tchau!